E aí, gente, tudo bem? Vamos conhecer, aprender sobre gírias do Brasil inteiro, mas vamos começar com cada região. Vamos começar com o Nordeste. Então, comenta abaixo qual região que deveria fazer depois, mas vamos começar com o Nordeste. Eu achei um vídeo de Nib do Badoki e ele fez um vídeo com o Nunes mesmo falando dos gírias do Nordeste. Vamos aprender, gente. Eu sou gringo. Se você sabe minha história, eu namorei com nordestino, então talvez conheça algumas gírias, mas nunca visitei o Nordeste. Então, acho que ainda tenho muito pra aprender, então tô animado pra aprender. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, comenta sua gíria favorita abaixo e curte o vídeo. O que tá fazendo? Me está espiando. Ok, gente, vamos! E aí, minha gente, como é que vocês estão? Hoje o vídeo vai ser diferente. Vai ser ótimo o vídeo hoje. Hoje eu vou fazer o seguinte. Vocês sabem que eu viajo por muitos lugares. Nizinho do Badoki. Oi, Anderson. A gente seria perfeito pra fazer um vídeo junto. Sua energia tá bom. E esse cara também. Desculpa, eu não sei seu nome, mas vamos todo mundo fazer um vídeo juntos, tá? Seria perfeito. Mais coisa aqui em Recife. E por todos os lugares que eu viajo, eu vejo que tem culturas diferentes, ditados populares diferentes. Tem culturas diferentes mesmo, expressões diferentes mesmo. O Nordeste e o Sul são tipo países diferentes, cara. Se você não sabe, o Nordeste e o Sul do Brasil são brasileiros, mas partidos não tem muito em comum. Ah, talvez ama o Whindersen, né? Todo o Brasil ama o Whindersen. E vocês sabem que o Whindersen vai ter filho, né? Eu fiz um vídeo sobre isso. Olá, aqui. Não sei que lado é. Olá. O Nordeste. Pra você que não é do Nordeste. A gente vai explicar pra vocês, a gente vai dar aula de Nordeste. Fica por dentro dos assuntos. Pronto, minha gente. Aqui no Recife tem o quê? Tem tabacudo. Tabacudo. Tabacudo aqui significa o quê? Doido. É idiota. Tabacudo. Nunca ouvi essa. Você tá tabacudo? É tipo, você tá louco, né? Doida. Isso aí, eu creio. Mano, ele tá louco. Não tem uns que parecem um sanduíche da McDonald's. Mas tem seu da propaganda, os que vêm dentro mesmo. Vamos, a gente já tá saindo do assunto. Aqui no Nordeste tem uma gíria que é... Arrudeio. O que é arrudeio? Arrudeio. Arrudeio. Eles nem me explicou, eu vou adivinhar o que é. Arrudeio. Fudido? Tipo, quando a água tá fudido, tipo, nossa. Essa situação já era. Já era. Arrudeio. Arrudeio é, aqui no caso, ninguém dá a volta, né? É, ninguém dá a volta. Ninguém dá a volta nessa câmera. A gente arrudeia essa câmera. Entendeu? A gente ouve muito, né? A gente é criança, que tem na porta da frente e tem na porta da cozinha. Mas geralmente, às vezes, a gente bate na porta da frente e a mãe tá lá no outro lado da casa, lavando roupa. A gente bate na trancada. Ela diz, arrudeio! Vai correr, arrudeio! Ah, tipo, literalmente, dá a volta. Literalmente. Ah, então, eu não acertei. Nossa. Ainda não tô brasileiro, gente. Ainda não. Ainda não. Mas... Cada dia mais, tô ficando mais brasileiro. Graças a Deus. Não dá a volta não, viu? Pirangueiro. 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 Vou pensar bem. Que isso? Que pirangueiro? Alguém que gosta de nadar dentro da água muito. Isso é pirangueiro. Eu acho. Pirangueiro. Alguém que gosta muito do mar. Alguém que gosta muito de mergular-se dentro do mar. É como se fosse o mala. Aqui em Pernambuco, o pirangueiro é como uma pessoa não tivesse... Tu tem doze biscoitos. Aí uma pessoa pedia um biscoito. Aí tu diz que não... Ah, biscoito! É, eu sou biscoiteiro, amo biscoitos. Vamos lá ver o que ele ia explicar. Isso é pirangueiro. Aqui é um pirangueiro que faz isso? É. Lá no Ceará, o pirangueiro é os caras que fica... E aí, meu irmão? Que do resto aí? Para dar para nós aí? Isso é um pirangueiro lá. Pirangueiro lá é que nem trombadinhas, então. Exatamente. É que nem um mala lá em Terezinha. Hoje não tem pirangueiro, tem mala. Olha aí o doze, o mala. Minha gente, aqui também tem a palavra... Pirangueiro. Vou ser bem honesto, entendi nada. Não entendi nada do que eles falaram. Não entendi nada. Pirangueiro é algo com doze biscoitos e pega um biscoito? E fala que não é suficiente? Não entendi. Vou precisar de sua ajuda com essa gente, porque não entendi nada. Comenta abaixo explicando o que é pirangueiro. Nem sei falar direto agora. Mas por favor, explica-me, porque essa não entendi nada. O que é cangote? O que é cangote? Cangote é... Ah! Esse animal com duas pernas que pode pular muito alto, que tem uma bolsinha na frente para o filho dele, Mas é uma versão grande deles. É um cangote. Como fala, tem uma parte de trás que sai, é muito longe, muito longo, e do Austrália tem, muito, Mas é uma versão grande. É cangote. Cangote. Cangote, gente, pra quem não sabe, é essa área aqui, ó. É a área pescoçal. Aqui, ó. Cê dá assim. Cadê o cheiro do cangote? É cheiro do cangote de nenê. Aqui é um cangote. É cheiro do cangote. Ah, então quase, quase é cheiro, não? Quase. Olha no pescoço. É como a parte do pescoço. Ah, você precisa do cangote. Poxa cheiro do cangote. Não, é da parte da tosca. Liso. Liso é uma pessoa que não... Liso. Liso é uma pessoa bem leve, bem aberta. Bem... Como conta todo. Todos os secretos. Não pode contar secretos pra uma pessoa liso, né? Porque vai falar pra todo mundo. Eu acho que é só liso. Vamos ver se acertei. Tem pônei que é good to have. Você vai pra uma festa. Ah, não tem dinheiro. Quando você vai pra uma festa, você vai sem dinheiro, você tá todo liso. Barulho. Então, acertei. Acertei, né? Barulho. 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 É difícil. Nunca... Cara, eu achei que ia entender algo desses. Ok. Tô entendendo... Entendendo nada. Não tô entendendo nada. Nadinha mesmo. Que é barulho. 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 Se grito, talvez vou entender melhor. Barulho. Barulho. Não tenho ideia. Barulho é esse son mesmo. É só fazer barulho. Fazer barulho. É. Isso. É son. É barulho. Barulho. Barulho aqui é zoada. Menino, pode fazer barulho. Eu quero dormir. Ó, tá fazendo barulho. É. É son. É son. É. Acertei. Acertei mesmo. Acertei. Fazendo barulho o dia todinho. Vou salvar. E fica... Acho que acertei, né? Acho que acertei. Arretado. Arretado é a pessoa que... Nossa. Alguém que faz muito barulho. É. Mais ou menos acertei, né? Mais ou menos. Acertei, né? Nossa. Que sorte. Que não... Não sei. Arretado. É. Quando alguém... Alguém tá fazendo muito... Barulho. Muita... Muita bagunça. Algo. Alguém está no seu espaço que... E você quer que eles saiam. E você fica arretado. Tipo, nossa, sai da minha frente, cara. Como quando você fica... Não é raiva, mas quase raiva, né? É... Tipo, você fica arretado. Tipo... Você não quer mais nada com essa cara. Você quer que essa cara saia. Acho que isso é arretado, né? Infestado. Eu tô indignado. Tô arretado. Isso aqui é o quê? Barba. Quando faz isso aqui é o quê? É gostoso. É gostoso. É Rossana mesmo. Aqui, ó. Oh, Rossana. Esfregar o cu no palco. É. Arretado é outra coisa que não entendi nada. Por favor, comenta. Porque não entendi nada. Eles explicaram. Sou gringo. Meu português não é perfeito. Não entendi nada. Não entendi. Então, comenta baixo. Em inglês, melhor. Mas se você pode explicar bem. Simplesmente em português. Eu entendo também. Eu entendo português. Eu tô falando português. Eu entendo português. Vocês percebem meu nível de português. Não é assim de como o Tim explica. Ele é brasileiro já. Mas é tipo assim, né? Acho. Talvez assim. Mas cada dia é tipo... Então, um ano de agora. Especialmente quando eu moro no Brasil. O que eu vou fazer. Vai... Vai até lá. Jogar. Jogar. Ah, isso é tipo quando você tá dormindo. E faz um som tipo assim. Isso é jogar, né? Isso é jogar. Acho. Aqui a gente roça... A gente não. Aqui ni roça o cu. E você roça o pau. Ne roça o cu? Que roça? Só um tempo de cu. Essa palavra é ser. Essa palavra eu conheço. Cada um faz esse negócio. Agora vamos aqui. Vamos. Viçar. Viçar é quando a pessoa tá... É. Quando você tá viçado, viciado em algo. Tipo, quando eu bebo muito alcoóol. Tô viçando. Eu me viço. Não. É só viciado. Viçar. 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 Eu não tenho ideia, gente. Eu não tenho ideia. Vamos ver. Vamos lá. É. Doida. Para. 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 Caguei. Não. Gente. Não entendi nada. Não entendi nada. Explica, por favor. Desculpa. Tô perdendo muito de vocês. Mas explica, gente. Só essas três. Cagado. É. Essa palavra é C. Com certeza. Cagado. Como tá cagado. Tipo, quando você já tá chateado. Tá cagado demais, cara. Você tá cagado demais, cara. É tipo, quando você tá chato. Cagado. Quando você tá meio... Cagado. Caguei. 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 Já tô chateado. Caguei. 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 É tipo... Literalmente... Cagar... É... Ir pra varelo. Tipo... Mas nessa gíria... Cagado, tipo... É. Já tô chateado, cara. Já tô chateado. Cagado. O que é cagado? Cagado é uma pessoa... Que tem muita sorte. Mas... Cagado é uma pessoa... Que tem muita sorte. Fulano é agra e o outro é assim. Aí eu acho que é cagado. Quando faz um gol, sem querer. Feio um gol na cagada. Ah, então... Tem sorte. Alguém nesse sentido. Que cagado é alguém que tem muita sorte. Veio do povo, né? Que o povo diz assim... Pisou no cocô... Vai ganhar dinheiro. Uhum. Até hoje eu espalho dinheiro do cocô que pisou. É procurando bosta pra pisar. Quando eu falo, cadê? Ah, eu vou cagar o cachorro. Não, cai aqui no meu velho. É o mesmo bagunça da piscaninha. Olha só aqui. Até hoje nada. Ah, e ninguém presta atenção. A gente repara. Vem, repara. Vem, repara. Vem, repara. Repara é tipo, se liga. Se liga na visão, cara. Repara. Certo? Acertei. 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 Tô virando brasileiro. Certo? Certo. 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 Se você gostou desse vídeo, clica. Acho que essa piada foi engraçada, Winnerstein. Mas não entendi. Desculpa. Clica onde? Em gostei. Clica onde? Em gostei. Clica de novo. Só sabido. Vou clicar agora. Só sabido. Clica no gostei. Vou clicar. Só. Só. Se vocês clica gostei neste vídeo, agora que tá assistindo, inscreva-se. Inscreva-se agora, gente. E comenta também. Comenta algo. Comenta tipo, biscoitos. E aí, biscoito. Comenta abaixo, gente. Ok. Vamos continuar assistindo. Não se esquecer de comentar aqui embaixo uma gíria aí da sua região. Que a Cintena não falou aqui. Pelo mesmo. É. Essas são gírias do Nordeste. Quero fazer gírias de todas as regiões. Eu sei que Minas tem muitos. Eu sei que Norte tem muitos. O Sul tem muitos. O Sul tem muitos. O Sul este tem muitos. Rio. E São Paulo são mesmo da Suleste. Mas tem os próprios gírias. Então, comenta abaixo que gírias vocês querem falar. E escreva pra que quando eu faço vídeo, você não vai perder. Se você não está inscrito, eu vou postar. Todo mundo vai estar divertindo-se. E você vai estar sozinho. Sem nada. Sem ninguém. Tem que escrever-se, gente. É. Que você não falou. Você comenta aí embaixo. Comenta aí essa gíria. E pra terminar esse vídeo, vem cá. Tira a print aí desta imagem. Tira a print aí desta imagem. Tirou? Tirei. Bora, Tira. Ainda dá tempo. Tira essa imagem aí. Vai lá no teu Instagram. Posta essa imagem. Marca o Whindason Nunes e lida o badota oficial. Vou lá ver todas as imagens, viu? Se inscreve no canal. E clica em gostei. Não se esquece de ir lá no Facebook do Ni. E seguir ele. E ver essa postagem. Olha, gente. Que babado vídeo novo com isso. Curte lá e marca seus amigos, viu? É nóis. É nóis. É nóis que vou pro chão. Gente, eu gostei bastante desse vídeo. Eu gostei muito. Aprendi muitas gírias, gente. Aprendi muito. E eu vou com certeza pra Nordeste a próxima vez que vai pro Brasil. Então é minha meta que vou usar todos esses gírias. E vou fazer um vlog desse. Então, como falei, inscreva-se pra não perder. Mas que legal. O Whindason é um bom amigo. Ele é humilde. Com esse vídeo, se você não sabe nada do Whindason, você nunca saberia que ele é um dos brasileiros mais famosos do mundo. Porque ele é humilde lá. É engraçado. É humilde. Ele tá agitando o amigo dele. Ele tá falando. É, inscreva-se pro canal dele. Vai pro Facebook. É, o Whindason falando mais que ele mesmo. Então eu gostei. Ah, então. Isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se. Eu sou tipo a quinta vez que falei. Desculpa. E isso, gente. Até o próximo. Tchau.